O tema Acelera Construindo um Futuro Sustentável foi muito bem ilustrado na convenção da DSM pela participação de pecuaristas de Cote e de Leite que entendem bem o conceito dessa mensagem. O Cairo Rodrigues está agora com dois convidados que falam de um processo de 15 mil litros dia. Acompanhe. E nós acabamos de assistir um show de produtividade e também de animação aqui que levantou a galera. Eu estou falando aqui com o Herbert Couto e o Alan Couto. Herbert, você deixou todo mundo aqui muito animado, não só mostrando os resultados, mas também incentivando a galera a acelerar ainda mais. O importante para a gente é isso. Quando a gente trata de acelerar, é chegar na frente, nem não é chegar atrás, é chegar na frente. Então é correr, é se preparar, é preparar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que possa fazer um bom trabalho. Então a forma correta de fazer um trabalho é se energizando, é buscando energia e realmente botando para quebrar. Com certeza. Alan, agora vamos falar um pouco mais sobre o Grupo Líder. Hoje, conta para quem está nos assistindo aí, onde vocês estão sediados, qual que é a produção de vocês hoje? Hoje nós estamos no Noroeste Mineiro, na cidade de João Pinheiro, Minas Gerais. A gente está com pecuária de leite, pecuária de corte, agricultura irrigada. E o grupo hoje está trabalhando na pecuária de leite. A gente tem a produção média diária de 15 mil litros e sistemas confinados. Quantos animais hoje vocês têm? Hoje em torno de 1.800 animais. E a média de produção por animal? Na faixa de 30, 31 de produção. Qual tecnologia hoje vocês estão usando da tortuga lá dentro do rebanho? A gente usa homestar, crina, na recria a gente usa manezina e microfix, microfix plus 5.0. E, Herbert, eu tenho certeza que não são resultados de um trabalho de ontem, é um resultado de um trabalho que vocês vêm planejando e cultivando há um bom tempo, né? Sim, a vida inteira. Meu pai é produtor, foi produtor, foi criado na fazenda, né? E agora, a partir de 2015 para cá, depois de uma visita que nós fizemos nos Estados Unidos, com o Alan e Herbert Junior, meu filho, os dois fizeram a visita, aí vieram com muita inovação e nós adaptamos bastante coisas. E motivou a gente a fazer mais, fazer melhor. E é isso que nós estamos buscando hoje. Então, de 2015 para cá, que nós estamos, então, nessa batalha aí e nessa organização, uma meta de produção para chegar a 2025 com 30 mil litros de leite. E como que, dentro dos desafios que a gente tem hoje na pecuária, na pecuária de leite, o mercado, né? A instabilidade que a gente tem no mercado, como que a gestão e a tecnologia agrega aí para vocês manterem esses resultados aí sempre acima da média? A gente tem que procurar sempre a eficiência. E tem os quatro pilares que nós falamos que nós temos que bater eles, né? Que é a gestão, a alimentação, a genética e o manejo. Esses quatro pilares são fundamentais para a gente poder fazer com que o nosso negócio prospere. Então, nós temos que ter eficiência e trabalhar da melhor forma possível os gastos e tentando otimizar os custos, né? Para produzir com menor preço e produzir um produto melhor para ter um melhor preço também na venda do nosso produto. E, Alan, o Herbert, ele falou aí sobre a importância que tem hoje a gestão nesse processo, o manejo também, não só de tecnologia para o rebanho, mas uma equipe bem treinada também é essencial, né? Sim, sim. O foco nosso é 100% da porteira para dentro, né? Então, a gente procura trabalhar ao máximo com eficiência, buscando extrair e produzir com a melhor produtividade possível e sustentável, né? A gente sendo autossustentável. E todo esse manejo, gestão, tecnologia, alimentação, que foi o que o Herbert falou também, colabora com a qualidade do leite? Com certeza, com certeza. Na verdade, a qualidade do leite é o reflexo do conjunto da obra, né? Se você não tiver uma gestão, uma mão de obra, uns animais de genética, nutrição equilibrada, tudo isso, se você não tiver uma harmonia na fazenda, você não consegue ter uma qualidade de leite boa. Nenhum fator desses pode ser deixado para trás, né? Não, não. Precisa de ter um equilíbrio, né? E, Herbert, você citou agora quatro pilares aí que são importantes dentro da pecuária, mas para o caboclo estar lá dentro da fazenda e realizando um bom trabalho, ele precisa de empolgação, ele precisa de estar pensando sempre na frente, ele precisa de colocar ele também em primeiro lugar ali para ele fazer um bom serviço, né? É, todos têm que ter objetivo, né? O objetivo não é só para o dono, o objetivo é para quem trabalha, todo mundo, meta, objetivo, sonho. Então, tem que ter início, meio e fim. Então, todas as tarefas, tudo que vai fazer, é pensando sempre no bem-estar da família, o próprio colaborador que está trabalhando, ele tem que pensar nisso, no seu sonho, realizar seu sonho e toda a sua família tem que estar com esse pensamento. Então, tem que saber qual que é o pensamento, a gente ajudar ele a saber qual o objetivo e o que tem que fazer para cumprir esse objetivo. A gente acreditar que tem que levantar cedo e ir até de tarde, fazendo tudo que a gente pode fazer para que a gente possa ter um êxito nas nossas tarefas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Com certeza, está aí uma história que serve de exemplo aí para todo mundo, principalmente para essas novas gerações que estão sucedendo agora aí, né? Toda a gestão aí das fazendas por todo o Brasil. Alan, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, obrigado a todo mundo aí. Herbert, obrigado também, parabéns aí por vocês, parabéns pela família, parabéns pela história e pelo trabalho que vocês vêm realizando, principalmente também pela parceria. Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, é muita gratidão por isso e desejar aí um parabéns também para a Tortuga, para a DSM, por esse evento maravilhoso, um evento realmente com esse pessoal aqui, esse time realmente aqui diferenciado. Então, que Deus abençoe a cada um, que possa fazer um bom trabalho, que possa mudar o país, que é nosso Brasil, possa melhorar aí a nossa pecuária leiteira, os nossos tão sofridos produtores. Que Deus abençoe que cada um possa, a cada dia, ser melhor, um pouquinho de cada vez, juntamente com a Tortuga e a DSM. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.